Aquele vídeo lá é o melhor, foi o melhor do ano. Não, aquele lá girou uma discussão séria, aquele vídeo lá, o pessoal analisando. É, o grupo sério até aquilo, né? O pessoal fala que o Lorde estraga os grupos aí do Zap. É, ele é expulso de todos os grupos. Ah, mas só me chamam pra grupo ruim. O único grupo que tem cara com seguidor... Não, é bom, aquele grupo é bom. É esse grupo, que tem cara com mais seguidor que eu. O grupo que eu sou que tem mais seguidor, eu não quero participar, porque eu não ganho nada. Na verdade, nós lá somos merda do grupo. Nós somos merda, por isso que eu tô lá. Eu quero ficar em grupo assim, onde todo mundo tem mais seguidor, senão eu não ganho nada. Aliás, todo mundo que tá no grupo e tá vendo seus vagabundo, vocês assistem. Tem que vir no Master, senão a gente vai cobrar. Eles vão vir, eles vão vir, vai vir. É, não, chamei o Kleber Delcano, Peter Delcano, André Guedes. Ah, é muito longe, a mano é no Rio. O Zé Graça falou que paga passagem aí pros caras. Eu pago, eu pago. Eu não vou pagar passagem pra ninguém, tá louco? Eu não tenho dinheiro, nem pra água. A água aqui... Essa água é de qualidade, né? A gente tem que comprar a mais barata. A gente compra a mais barata. Os caras do PodPay chegam de BMW aí já. A gente chega com os carros, tudo... Carro de 15 anos atrás, pô. Você sabe... Eu vou pra trabalhar, não pode pá, lá que dá um negócio aqui. Aqui é pouco cascar, aqui é humildade, pô. Humildade. O Lorde também é humildade. Eu não participo de muito grupo de WhatsApp de... Não dá, né? De YouTube. Eu vou falar assim, eu faço parte de monte, mas que eu converso, que eu faço parte... Bom dia, boa tarde. Aí os caras mandam aqueles palestras do TED. Quem quer ver isso? E eu acho que tem uma galera que tá muito desconectada aí da realidade das coisas. Eu fico fora, cara. Eu participo muito pouco. Mesmo no Twitter, cara. Eu não entrei no Twitter. Ah, porque você não é só política, encheção de saco. O que eu acho complicado dessa história toda é que política, meu... Eu falo com todas as palavras, eu não gosto de política, cara. Eu também odeio política. Eles vêm aqui no Master, eu só gosto porque vai dar audiência pro Master. É só por isso. Porque política não vai mudar nada, meus amigos. Aí o que eu vejo a galera assim, se você faz isso, se você fala que você não gosta... Mas eu acho assim também. Vou falar que você é um isentão em cima do muro. Mas aí assim, teve eleição agora. Você vota em um candidato, tá? Aí você primeiro, né? Tem uma... Só existem dois lados, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita. Então se você votou no cara de esquerda, mas o de direita ganhou, você passa os próximos quatro anos, tipo, xingando o cara de direita. E o cara da direita passa esses mesmos quatro anos tentando passar o pano pras merda que o cara da direita fez. Então no fundo todo mundo se fode igual, cara. Igual. Igual. Exatamente. Eu não ligo. Eu não voto. Eu não voto já tem um bom tempo. A galera vive me perguntando. Eu não voto, cara. Nem voto. Eu não saio de casa pra votar. Faz vídeo que você ganha mais. E o que o Monark falou foi lindo no Flow. Ele entrevistou todos os projetos. Ele entrevistou uns quatro, cinco. É um teatro macabro que... É tudo um teatro macabro. Todo mundo é bonzinho, todo mundo vai resolver tudo. E no fundo todo mundo se fode. Todo mundo é ultra simpático aqui com a gente. Muito simpático. Nós dá vontade de levar o cara pra casa. Vamos tomar um café lá. Cara, mas do ponto de vista humanista assim... Não é óbvio que pelo menos... Eu imagino que vocês queiram que o Brasil se melhore. Que todo mundo tenha acesso às coisas. Todo mundo tem dinheiro. Eu quero ter o Amazon aqui pra pedir uma biluga de borracha desse tamanho. E você acha que vai ser um político desse aí que vai falar... Eu só tenho filha da puta. Eu me abstenho. Então esses negócios de cancelamento que você estava falando no começo... Cara, eu nunca fui cancelado. Por quê? Porque eu nunca me meti nessa coisa, cara. Mas se começar, vai. Mas eu não quero me posicionar porque eu não gosto... É assim, eu vou me posicionar em uma coisa que eu não estudo. Você não sabe. Que eu não sei. Lógico. Boa. Pra quê? Pra alguém me... Pra tipo... Alguém me falar, não, você tem que se posicionar nisso. Mas sabe qual é o mais bizarro? Eu nunca me posicionei politicamente. A turma acha que sabe. Eu nunca me posicionei e ficam me lacrando lá. Eu faço minhas palhaçadas lá. E vem lacrar, vem encher o saco. Bando de youtuber de merda. Só porque eu tô maior do que vocês. Só porque eu tô ganhando mais dinheiro que vocês aí. Por isso que vocês vêm lacrar. É que nem eu... Seus merda do cacete. Ó, se empolgou. Aí depois... Já vai ser que eu sei lá de novo. É, o Daniel veio aqui falar. O Daniel Atalho falou que tá todo mundo com inveja do Lorde. Eu tô maior que todos os youtubers que eram tudo meu amiguinho lá em 2012. Eu tô maior que todos eles. E eles choram de inveja. Choram na fronha. Eu tenho o pessoal aí que tem o ego bem, que é capaz que chore mesmo. Chora. Que nem fale mais com você. Chora, não fala, finge que eu não conheço. E era gente amiga, viu? Gente que andava comigo, hein? Tudo pararam. Só foi eu ficar maior... Ah, agora não... Quando eram menores que eu, vinham pedir pra gravar vídeo comigo. Aí cresceram, nunca mais falaram comigo. Aí agora eu cresci e fiquei maior. Tão morrendo de inveja. A vingança é um prato que se come frio. Então você tá satisfeito agora. Eu tô dando risada. Eu entro no canal de determinados youtubers lá, vejo que não tem... Não tem vinho, eu fico lá fazendo... É isso que eu faço quando eu entro no teu canal. Ó, o Vitão representa a audiência. Ele está fazendo um símbolo do não. Que vergonha que eu tenho de trabalhar. Eu tô rachando de isso sim. Adoro ver o Lorde Pistolaço. Foda-se. Olha lá, mas você já brigou? De verdade? Nunca. Não, não. Eu não consigo entender. As pessoas têm medo de vir aqui. Teve um político famoso. Ah, eu não vi porque vai virar guerra. O Lorde é mais inofensivo que uma formiga. Não, mas eu acho assim, que ele faz muito os memes ali, as brincadeiras ali. E, meu, a galera se ofende de um jeito que assim... Se ofende porque eu dou mais viu que os caras. Quem dá mais viu que eu, não se ofende. Cara maior do que eu, que tem mais seguidor que eu, não se ofende. O Vlad tá aqui pra provar isso. Então, ele tá ali. Ele é muito maior que a gente. Faz 200 milhões de viu, ele fala comigo. Agora, os caras que ficaram no passado aí, em 2012... Gastaram todo o teu dinheirinho aí com carrinho, indo viajar. O Lordão tá aqui, ó. Interão comprando estúdio aí. É, não, mas é isso. Assim, eu acho que tem uma galera aí que não tem responsabilidade financeira nenhuma, né? Os caras gastam dinheiro e depois fica tudo quebrado. Tudo idiota. Tudo idiota. E a gente dá risada, né? Você tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, eu tenho um monte de conhecida aí que o cara ganhou bom dinheiro uma época aí do YouTube e torrou tudo com carro, cara. Carro. Tudo idiota. E mora em casa alugada, geralmente. É complicado. Se você mora na ZL e ganha um dinheirinho, guarda o seu dinheiro. Não é pra você comprar num carro pra exibir pros caras que nem gostam de você. Você não quer se exibir pra quem não gosta de você? Não vale a pena. Guarda o teu dinheirinho, pô. Você é um burro. Vocês têm que aproveitar? Tá.